Música Quem está vendo o astorismo o dia de vez em dia? Música 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 Diz aqui um banco de março, oito e meia da manhã E com muita dever que nós estamos aqui No centro de cirurgia do hospital do olho Com o deputado Wanderberg Reis E o nosso querido irmão, Flávio Bolsonaro Nosso senador Que está trazendo verbas para o hospital do olho De Duque de Caxias, gente Hoje serão 150 cirurgias do hospital 516 cirurgias Então, mais de 5 quilos de cirurgia, um mês aqui mesmo no hospital. Eu acho muito prazer, é uma honra para mim poder recitar, e depois nós pessoas são bem atendidas, saindo aqui, satisfeitas, com um trabalho monumental, milhões de pessoas já atendidas ao longo desses anos aqui no hospital hoje. Eu já destinei mais de R$ 4.700.000 aqui para cá, e hoje estamos entregando mais de R$ 600.000,00 para a criação de apoio no hospital, e pode ter certeza que a gente vai continuar trabalhando firme. Eu, Rosemeg, Rosemeg, todo mundo para dar atendimento cada vez mais digno a todos, não só a disputa de caixinha, porque tem muita gente virando fora da cidade. Então, parabéns pelo trabalho do hospital. Pedro, um forte abraço! Tchau, tchau!